E a carreata do Hiper Sorte começa aqui no bairro Varanas, na cidade de Ponta Grossa, pra gente conhecer os ganhadores do último domingo. Eu começo aqui na casa da Tatiane França, ela que tá levando sozinha, gente, 10 mil reais. Tá feliz da vida, né, Tatiane? Tudo bem com você? Tudo bem. Como é que tá esse coração aí? Tá tranquilo. Na hora eu não acreditei, mas agora tá tranquila. Olha só, Tatiana, você comprou o seu título de capitalização pelo aplicativo, né? Quero fazer uma pergunta pra você. Como é que você fez? Você comprou lá pelo crédito, pelo débito, pelo Pix? Como é que foi essa história? Eu comprei pelo crédito, mas eu já comprei também pelo Pix e pelo débito. Sempre compro. Tem o aplicativo baixado lá no meu celular e sempre, sempre compro. Olha só, gente, ela comprou, acreditou e é claro que ela vai receber esse baita cheque de 10 mil reais que vai cair direto na conta dela. Parabéns, foi um prazer conhecer você. Aproveite com muita alegria esse prêmio. E a gente continua, porque o nosso dia só tá começando. A gente vai agora direto pra cidade de Guarapuava pra conhecer o ganhador do segundo prêmio. E os 10 mil reais do segundo prêmio do último domingo, já tem dono, gente? A dona Michelina Vrobleski, ela que mora no bairro Boqueirão, tá aqui, passou até perfume hoje pra receber esse prêmio Feliz da Vida, né, dona Michelina? Sim, só que a chuva tá tirando meu perfume. Tá feliz da vida? Tô, tô muito feliz. Como é que foi ver o seu nome na TV? Eu tava tomando café, meu marido tava marcando, daí faltava dois. E eu disse, vamos, vamos que nós ganhamos. Daí faltava um, 57. Deu, ganhei. E eu fiquei pulando de alegria. Foi festa o Domingão, então? Foi, em casa foi. E esse cheque que tá chegando agora, que eu vou entregar nas suas mãos, a senhora já sabe que vai fazer 10 mil reais, gente. O que que a senhora vai fazer com ele? Eu vou depositar. Vai guardar o dinheiro, então? Vou, porque a gente não sabe a vida pra frente, né? Tá certo, então, gente. Parabéns, aproveite aí com muita alegria esse prêmio. Foi muito bom conhecer a senhora, é um prazer estar aqui na cidade de Guarapuava e conhecer pessoas maravilhosas como a senhora. E você que está acompanhando a gente agora, nesse momento, ainda não comprou seu título de capitalização? Corra agora mesmo, compre, acredite, porque o próximo pode ser você. Comprando hiper sorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Apoi Brasil. Realização, capemisa, capitalização.